Confiarmos no governo e aceitarmos será uma aliança dessa igreja com o governo. Não importa o que digam, vamos entrar para as três autonomias e abrir a fábrica. Então, está decidido. Se o pastor Huang fosse tão traiçoeiro e calculista, não posso competir com ele. Senhor Huang. Capitão Wei. Em relação ao tratamento da Relâmpago do Oriente. Capitão Wei, não se preocupe. Eu sei o que devo fazer em relação à Relâmpago do Oriente. Temos que ligar para a polícia e entregar quem pregar sobre a Relâmpago do Oriente. A igreja vai recompensar quem fizer isso. Se a Relâmpago do Oriente for à volta do Senhor Jesus, e estivermos resistindo e condenando Deus, eu vou aceitar a responsabilidade. Por isso, não tem a ver com vocês. Presbítero Gu, desta vez o pastor Huang juntou todos que apoiam abrir a fábrica e concordam em entrar para a Igreja das Três Autonomias. O pastor Huang sabe enganar as pessoas. Mas agora, a maioria apoia o pastor Huang e há cada vez menos pessoas do nosso lado. Nunca pensei que o pastor Huang fosse tão traiçoeiro e calculista. Não posso competir com ele. Temos que pensar num plano. Se os fiéis estão ao lado dele, quem vamos liderar? Vamos recorrer aqui para que sobrevivamos. Nosso status e os vales de refeição vão acabar. Temos que pensar em alguma coisa. Sim. Não se preocupe. Sente-se. Todos que sobraram são contra entrar para as Três Autonomias. Alguns já foram perseguidos pelo Partido Comunista Chinês. O Wang Weidong não terá o apoio deles. A divisão entre os dois grupos está aumentando. O Wang Weidong não vai levar essas pessoas. Mas recentemente, alguns irmãos e irmãs que perseguem a verdade foram levadas pela Relâmpago do Oriente. Eu soube que alguns visitam o site da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Todos os dias. Alguns nem vêm mais às reuniões. Se nós não impedirmos isso, uma hora, essas pessoas vão entrar para a Relâmpago do Oriente. Neste momento, nem sabemos quantos estão estudando a Relâmpago do Oriente em segredo. O Partido Comunista Chinês bloqueou o site da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Como os nossos irmãs e irmãs conseguiram ver? Isso... Isso é impossível. É bem simples. Qualquer pessoa que entende um pouco mais de computador consegue acessar o site? Eu dei uma olhada. O site deles é muito bom. Vejam. Tem todos os tipos de livros, hinos, vídeos, filmes, musicais. Eles têm as palavras de Deus Todo-Poderoso e testemunhos da obra dele. As sessões de debate dos filmes são particularmente boas. Eles conseguem comunicar a verdade com toda clareza. Muitas pessoas já viram eles. parecem que muitas pessoas de vários países estão estudando a Relâmpago do Oriente. Se continuar assim, todos os de boa qualidade vão acreditar na Relâmpago do Oriente. As restrições, as prisões, a repressão do Partido Comunista Chinês não são eficazes. Parece que a Relâmpago do Oriente possui mesmo a verdade. Não me surpreende que acreditem nela com tanta fé. Isso é um problema. Os de boa qualidade de diferentes denominações começaram a crer na Relâmpago do Oriente vendo as palavras de Deus Todo-Poderoso e ouvindo seus testemunhos. Se os fiéis entrarem no site da Igreja de Deus Todo-Poderoso e virem os filmes e músicas, não vai ser mais fácil para eles crerem na Relâmpago do Oriente. Presbítero Gu, temos que controlar isso rápido. Controlar? Tem coisas que podemos controlar, mas não podemos impedir que visitem o site. Se o Partido Comunista Chinês não consegue, como vamos conseguir? Antes, quando os da Relâmpago do Oriente vieram pregar na nossa igreja, nós mandamos eles embora e até chamamos a polícia. Confiscamos os livros da Relâmpago do Oriente que os fiéis estavam lendo. Agora, muitos fiéis só precisam ver o site da Igreja de Deus Todo-Poderoso. O Partido Comunista Chinês não os detém apesar dos esforços. Então, isso ilustra um problema. Recentemente, tenho pensado muito como a Relâmpago do Oriente pode se espalhar tão rápido. se isso viesse dos homens, se isso viesse dos homens, fosse organizado por homens, o Partido Comunista Chinês já teria há muito esmagado. O que estamos vendo agora é realmente surpreendente. Ainda existe a Igreja de Deus Todo-Poderoso e ela está se espalhando pelo mundo inteiro. Parece que a palavra de Deus Todo-Poderoso é poderosa. Estou achando que talvez a Relâmpago do Oriente venha mesmo da obra de Deus. Se vier realmente da obra de Deus, os humanos não vão poder impedi-la, não importa o que façamos. Tenho pensado sobre a Relâmpago do Oriente já tem um tempo. Primeiro, condenei a resistir a Relâmpago do Oriente por causa dos boatos que o Partido Comunista Chinês espalhou. Naquela época, também acreditei neles. Mais tarde, vi muitos pastores da comunidade religiosa condenarem a Relâmpago do Oriente. Achei que a Relâmpago do Oriente não fosse o verdadeiro caminho. Por isso, fui incentivado a resistir e condenar a Relâmpago do Oriente. depois, vi como a Relâmpago do Oriente continuou a sobreviver, apesar de oprimida e perseguida pelo Partido Comunista Chinês. Eu fiquei curioso. Então, em segredo, li algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Vi alguns vídeos e filmes deles. Eu fiquei surpreso. As palavras de Deus Todo-Poderoso têm mesmo poder e autoridade. Elas falam para o coração das pessoas e as convencem com isso. Por isso, depois de ler as palavras, muitas pessoas as aceitam, dizendo que são a voz de Deus. Então, eu fiquei meio assustado. E se Deus Todo-Poderoso fosse à volta do Senhor Jesus, o que faríamos? Nós já condenamos e resistimos a Deus Todo-Poderoso tantas vezes, então seríamos amaldiçoados por Deus. De fato, eu tenho medo de que a Relâmpago do Oriente seja o caminho verdadeiro, porque se for, estamos condenados. Sim. Eu espero que a Relâmpago do Oriente não seja o caminho verdadeiro e que Deus Todo-Poderoso não seja à volta do Senhor Jesus. Assim, nós não seremos condenados. De qualquer forma, estamos tentando proteger a nossa igreja e ser leal ao Senhor. Amém. Não temos sentimento de vingança contra a Relâmpago do Oriente. Se estamos resistindo a Deus, não estamos fazendo isso de propósito. Vamos mesmo ser condenados por isso? Eu acho que o Senhor terá piedade de nós. Isso. Só tentamos recuperar nossa igreja. Não temos outra escolha. Também não sabemos se a Relâmpago do Oriente é a volta do Senhor Jesus. Os que são ignorantes não serão condenados. Além disso, o Senhor Jesus nunca disse que seria Deus Todo-Poderoso quando voltasse. No entanto, não seremos amaldiçoados por condenar a Relâmpago do Oriente. Nós não devemos pensar mais nisso. Nossa prioridade deve ser proteger a igreja. Se nós impedirmos as pessoas da igreja de visitar o site da Igreja de Deus Todo-Poderoso, vamos atiçar a curiosidade delas. Não é ao contrário do que queremos? e o site foi bloqueado pelo Partido Comunista Chinês. Não será fácil para os fiéis acessá-lo. Agora, o problema maior é achar um jeito de vedar a igreja e impedir que os fiéis vão correndo para Huanhui Dong e que encontrem as pessoas da Relâmpago do Oriente. Temos que deixar claro em nossos sermões que quem pegá-los roubando nossas ovelhas chame a polícia na hora. Isso não é vender o Senhor ou os amigos. É proteger nossa igreja e ser leal ao Senhor. Quem acreditar na Relâmpago do Oriente deve sair da igreja. É só isso o que podemos fazer. Capitão Wei, estamos felizes que esteja ajudando nossa fábrica. Aqui está um sinal de nossa gratidão. Senhor Huang, diga. Isso está indo bem. Se aproximou do Partido Comunista Chinês e começou a cooperar com isso. As suas ordens. Nós pretendemos treiná-lo. Ah, eu agradeço ao governo e também aos líderes. Para dizer a verdade, porque o governo chinês controla igrejas clandestinas com rigidez e prende tantos cristãos. Muitas pessoas não entendem o porquê. Na verdade, o ataque do país à religião e a prisão dos cristãos clandestinos são um esforço para eliminar todas as igrejas e para transformar a China numa terra ímpia. Assim, o Partido Comunista Chinês manterá seu domínio e poder por milhares de anos. é o nosso verdadeiro objetivo. Embora a Constituição conceda a liberdade religiosa, isso é uma promessa falsa. Foi criada para estrangeiros verem. As políticas do país procuram destruir todas as religiões. No entanto, você precisa se aproximar do governo e cooperar conosco em uma frente unida. isso é do seu total interesse. Sim, de fato. A China é um domínio do Partido Comunista Chinês. Quem se opuser ao Partido Comunista vai enfrentar as consequências. Todos que praticam a religião na clandestinidade devem ser presos. O principal objetivo do governo do Partido Comunista Chinês ao fazer isso é destruir as religiões. do Partido Comunista Chinês e o Partido Comunista Chinês é a escolha certa. O senhor é uma pessoa inteligente. Será que não consegue entender isso? Sim, eu entendo. Mais uma coisa. Se unir ao governo chinês e entrar para a Igreja das Três Autonomias é a escolha certa. Sim. O governo comunista chinês garantirá seu apoio e proteção. Capitão Wei, há muito tempo eu quero entrar no Partido Comunista Chinês. entrar para a Igreja das Três Autonomias, aceitar a liderança do Partido e seguir a doutrina. Ame seu país e sua igreja. Temos que amar nosso país para amar nossa igreja. Se não tivermos um país, como podemos ter uma igreja? Capitão Wei, essa é a minha opinião. Eu sempre estarei do lado do Partido Comunista Chinês. Só o Partido Comunista pode liderar os chineses. Se não fosse o Partido, eu não estaria aqui hoje. quero seguir o Partido Comunista. Contanto que me apoiem e protejam, eu farei o que for por vocês. E quanto à religião, se precisar de qualquer coisa, basta me dizer. Diga o que quer e eu prometo cuidar disso. O que acha? Ótimo. Sr. Huong. Pode falar. O nosso governo central enviou uma série de urgências, mensagens confidenciais sobre a Relâmpago do Oriente. Elas exigem que as cidades, províncias e regiões autônomas desenvolvam programas específicos para destruir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. as políticas pretendem matar alguns e prender outros da Relâmpago do Oriente para arrancar os pilares da Igreja e erradicá-la completamente. Sr. Huong. Sim, capitão. Precisam cooperar com o governo. É claro. Agora isso cabe ao senhor. Eu aprovo que o governo ataque a Relâmpago do Oriente. A Relâmpago do Oriente está crescendo muito rápido. Se não for oprimida e controlada, uma hora a comunidade religiosa terá que obedecer a Deus Todo-Poderoso. Ela realmente ameaça o controle do partido. Está certo oprimi-la. É o que deve ser feito. Sr. Huong. Sim. Tenha sucesso em relação ao tratamento da Relâmpago do Oriente. E se tiver algum problema com a sua fábrica, pode acreditar que eu farei tudo o que for possível para poder ajudá-lo. Pode confiar em nós. Capitão Wei, não se preocupe. Eu sei o que devo fazer em relação a Relâmpago do Oriente. Rápido. Irmãos e irmãs, podem comer à vontade. Olá, pastor. Graças ao Senhor. Tudo isso é graças ao Senhor. Podem comer à vontade. Sirvam-se, sirvam-se. Ah, irmão, que há quanto tempo. Pastor Huong, eu tenho andado ocupado com os negócios. No entanto, eu não perderia uma reunião dessas. Graças a Deus por termos uma ceia como esta hoje. Comam à vontade. Está bem. Podem comer. Não sejam tímidos. Quais atividades a igreja vai ter no mês que vem? Todos estão ansiosos para saber. É. O capitão Wei disse que mês que vem vai nos levar ao Museu da História da Revolução para ver os grandes feitos dos mártires. Ótimo. E depois vou levar todos a um piquenique. Ótimo. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Comam à vontade. Fiquem à vontade. Ótimo. Huang, escolhemos certo ao entrar para a igreja das três autonomias. Isso. Essa é a graça do Senhor. A graça do Senhor. Quem acredita no Senhor deve obedecer às autoridades governantes. É. Mesmo entrando para essa igreja, não continuamos lendo e interpretando a Bíblia. É verdade. Isso. Correto. Isso não influencia nossa fé no Senhor. E o governo do Partido Comunista Chinês nos protege. Isso é liberdade religiosa. O que diz é verdade. Podemos aproveitar a proteção do governo e nossos corações estarão calmos. Não precisamos orar pela proteção do Senhor antes de deitar. Quando penso em tudo isso, isso não é a graça do Senhor? Exato. Se Ele nos dá a sua graça e não a compartilhamos, isso não é ridículo? É. Os que não estão na igreja das três autonomias, eles não têm nada na cabeça. Isso mesmo. Eles não entendem. esse não é o caminho que o Senhor abriu para nós? É sim. Eles insistem em pregar na clandestinidade, vivendo com medo e se escondendo. Levam a vida como militares. É necessário? Todas essas pessoas são tolas. Comam. Comam agora. Comam. Graças ao Senhor, o pastor Juan está nos levando no caminho certo. Meu filho tem emprego. É seguro. Acreditamos no Senhor. Não seríamos mais perseguidos. Nossa vida está protegida. É verdade. Isso é uma benção de Deus. Entrar para a igreja das três autonomias é o caminho certo. Isso. É maravilhoso. Nossa fábrica mostra que agimos de acordo com a Bíblia. É. O caminho que escolhemos está de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Agora, nós temos o apoio da Frente Unida. Eu acho que a nossa fábrica vai ter sucesso. Com certeza vai. Não é uma benção do Senhor? É. Olha, graças ao Senhor. Os produtos da nossa igreja estão vendendo muito bem. Isso é ótimo. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Irmãos e irmãs, para aumentar a produtividade de nossa fábrica, pensem em novos métodos, façam mais contatos e achem novos fluxos de renda. Assim, a produção de nossa fábrica continuará crescendo. Seus benefícios e compensações não aumentarão também? É. Isso mesmo. Graças a se juntar. Irmãos e irmãs, eu prometo dar uma comissão por unidade para quem encontrar clientes que comprem por atacado de nossa fábrica e que assinem novos pedidos. Isso mesmo. Está certo. No fim do ano, dividiremos os lucros. Isso mesmo. Está bem? É. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Espero que todos vocês cooperem comigo nesse esforço. Isso mesmo. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Amém. Agora os pastores da Igreja das Três Autonomias vêm às reuniões? Pastor Huang, vamos começar. Ótimo. Sim, vamos. Colaboradores, vamos. Esperamos a volta do Senhor para sermos arrebatados ao reino dos céus. Por que o Senhor ainda não chegou? Por que foi a Relâmpago do Oriente que chegou? O que está acontecendo? Não consigo entender. Pelo que vejo, muitas ovelhas boas de várias igrejas foram roubadas pela Relâmpago do Oriente. de repente, elas desapareceram da igreja como se tivessem sido arrebatadas. Arrebatadas? Embora nos esforcemos para resistir à Relâmpago do Oriente, muitos dos que buscam a verdade entre nossos irmãos e irmãs estudam na Relâmpago do Oriente. Ao que parece, alguns começaram a ficar interessados na Relâmpago do Oriente. eu acho que eles leem os livros de Deus Todo-Poderoso em segredo. Ou talvez entrem no site da Relâmpago do Oriente para ver vídeos e filmes. Sim, é verdade. Se não conseguirmos resolver esse problema, é possível que todas as ovelhas boas de nossa igreja aceitem a Relâmpago do Oriente. É. Isso é um problema. Muito sério. É. Temos que resolver isso. No entanto, numa guerra espiritual cruel como essa, nós temos que ficar unidos. Temos que nos unir ao Senhor para proteger nossas ovelhas. Amém! Caso contrário, não teremos como prestar contas ao Senhor. É. Se todos os irmãos e irmãs forem levados, não vamos poder prestar contas ao Senhor. Embora usemos todos os tipos de métodos para proteger nossas ovelhas, não conseguimos controlar a igreja. Alguns ainda estudam a Relâmpago do Oriente em segredo. Acho que se tentarmos resolver esse problema na fonte, nós temos que enfatizar aos nossos fiéis que tudo na Bíblia é inspirado por Deus. Amém! As palavras da Bíblia são as palavras de Deus. Amém! Acreditamos no Senhor significa que acreditamos na Bíblia. Deixar a Bíblia é trair o Senhor. Isso é crer no Senhor. Amém! Temos que nos unir, exaltar a Bíblia e convencer os fiéis mas acreditar nela é a única maneira de mantermos nossos fiéis. Isso! Mas isso é um ótimo! Se não, ao lerem as palavras de Deus Todo-Poderoso, não vão querer ler a Bíblia. É isso mesmo! Colaboradores, por que as pessoas querem acreditar na Relâmpago do Oriente? Por que isso? Por que disso? As pregações da Relâmpago do Oriente são profundas e grandes? Ah, são profundas e grandes. Se conseguirmos interpretar a verdade da Bíblia com clareza, não conseguiremos manter nossos fiéis? É isso mesmo. Entende da Bíblia. É. A Relâmpago do Oriente nos derrotou por que não interpretamos a Bíblia bem e com clareza? Nós temos que passar mais tempo interpretando a Bíblia para que nossas ovelhas possam entendê-la a fundo. É assim que vamos proteger nossas ovelhas. E não teremos medo de que a Relâmpago do Oriente as roube. Não estou certo? É, ele tem razão. É claro. É isso mesmo. É isso mesmo. Colaboradores, o presbítero Gu tem toda razão. Além de interpretar a Bíblia, precisamos de outros métodos eficazes para proteger nossas ovelhas. Nós precisamos de truques. Não podemos controlar isso sem truques. O governo usa de força para atacar a Relâmpago do Oriente. Ele já mobilizou os cidadãos para entregar qualquer um da Relâmpago do Oriente onde quer que esteja. É uma grande oportunidade. É. Uma grande oportunidade. A Relâmpago do Oriente não está espalhando o evangelho e roubando ovelhas? Então vamos entregá-la à polícia. Exatamente. Não importa quantos vieram roubar ovelhas, nós vamos entregá-los para que sejam presos. Vamos ver se eles se atrevem a espalhar o evangelho por aqui de novo. O que acham disso? Bom, ótimo. Acho que é uma ótima maneira de proteger a nossa igreja. No futuro, temos que ligar para a polícia e entregar quem pregar sobre a Relâmpago do Oriente. A igreja vai recompensar quem fizer isso. É a melhor maneira de tolerar a Relâmpago do Oriente. O pastor Wang sempre vem com boas ideias. Exatamente. Não é verdade? Como alguém que acredita no Senhor faz isso. Essa é a resistência do Senhor. Se todos os que pregam da Relâmpago do Oriente forem pegos e presos, nossas ovelhas ainda serão roubadas? Não, elas não serão roubadas. O que vocês acham desse plano? Ótimo. Graças ao Senhor. No futuro, todas as igrejas deveriam fazer isso. Chamar a polícia para prender fiéis, isso está de acordo com a vontade do Senhor? Não acho correto fazer isso. As pessoas da Relâmpago do Oriente estão testemunhando a volta do Senhor. Se os entregarmos e forem presos, não estaríamos vendendo o Senhor e nossos amigos? É, pessoas de várias denominações acreditam no Senhor. Ousa dizer que essas facções são nossas inimigas? Não somos. Somos os únicos certos? Somos os únicos amados pelo Senhor? Isso está errado. Não pode dizer isso. Os pastores e presbíteros estão fazendo isso para proteger a igreja e o rebanho. Eles não têm outra escolha. Se vierem roubar nossas ovelhas, temos que entregá-los para serem presos. Certo. O que há de errado nisso? Não deveríamos seguir pastores e presbíteros. Pastor Huang, não sabemos se a Relâmpago do Oriente é o caminho certo ou não, mas sabemos que quem crê nela são os que creem de verdade no Senhor. O Partido Comunista Chinês os persegue de forma dura, mas todos continuam firmes. Ainda espalham o Evangelho e testemunho pelo Senhor. Acho que se essas pessoas são boas, são mais fortes que nós. Realmente são mais fortes. Pensem um pouco. Se tivéssemos passado por essa perseguição e opressão, não teríamos nos saído tão bem quanto eles. Agora o governo chinês oprime e persegue muito as igrejas domésticas, e principalmente aquelas que perseguem a Relâmpago do Oriente. Ainda acham que entregar os que prendem a Relâmpago do Oriente está de acordo com a vontade do Senhor? Não está de acordo com a vontade do Senhor. Não está mesmo. Sendo um pastor, como pode incentivar irmãos e irmãs a fazer essas maldades? Acha que é isso que um cristão faz? Eu acho que o Senhor Jesus não vai aprovar esse comportamento. É verdade. Verdade. Realmente é ir longe demais. É? Não podemos ser extremistas ou seremos condenados pelo Senhor. Sim. O certo é manter nossa igreja para debatermos com eles sobre a Bíblia e também ouvir o testemunho deles. Mas não devemos chamar a polícia para prendê-los. É. Isso é muito errado. Não podemos fazer isso. Colaboradores, fiquem calmos. Eu concordo com a sugestão do pastor Huang de denunciar quem prega a Relâmpago do Oriente. Também concordamos. Nos últimos anos, a Relâmpago do Oriente progrediu muito rápido. As boas ovelhas na igreja sempre são roubadas. É verdade. Como pastores e presbíteros, podemos ignorar isso? Não. O Senhor nos deu esse rebanho de ovelhas. Temos a responsabilidade de protegê-las. Amém. Se não usarmos medidas extremas, por quanto tempo vamos manter a igreja? Hum, claro. Só fazemos isso para guardar o verdadeiro caminho e proteger nossas ovelhas. Amém. Isso é ser leal ao Senhor. Como é que fazer isso seria uma ofensa ao Senhor? É, isso. O presbítero Gu tem razão. Denunciar as pessoas da Relâmpago do Oriente é guardar o caminho verdadeiro e proteger as ovelhas. Como isso é vender o Senhor e os amigos? É. Os que roubam nossas ovelhas devem ser denunciados. Isso não é errado. Presbítero Gu, eu não acho que tenha razão. Eu não sei se a Relâmpago do Oriente é o caminho verdadeiro, mas sei que todas as denominações creem no Senhor. Devíamos amar todos. É. O Senhor Jesus nos disse, Amai, porém, a vossos inimigos e fazei bem. Amém. Não importa se as pessoas da Relâmpago do Oriente nos dão o testemunho do Senhor ou roubam nossas ovelhas, temos que tratá-las com amor. É. É. Se nos mostrarem o testemunho correto, devemos aceitar. Se o testemunho for incorreto, nós podemos rejeitar. Mas com certeza, não devemos denunciá-las para que sejam presas. Não importa o motivo, isso não deve ser feito de modo algum. Isso não está de acordo com a vontade do Senhor. É. Sem dúvida. Os fariseus não aceitaram nem reconheceram o Senhor. Foi a escolha deles. Porém, eles crucificaram o Senhor. Ninguém pode assumir esse pecado. Verdade. Verdade. Se ligarmos para a polícia para entregar as pessoas da Relâmpago do Oriente hoje, acho que é fazer o mal e seremos punidos por isso. Será que não conseguem entender isso? Sim, é uma opção. Irmão Lin, só resistimos e condenamos a Relâmpago do Oriente para proteger nossas ovelhas e a nossa igreja. Verdade. É verdade. Somos leais ao Senhor. Não somos Judas que vendeu o Senhor e os amigos. São duas coisas totalmente diferentes. Acho que desde que seja para proteger nossas ovelhas, para não serem roubadas pela Relâmpago do Oriente, nada que fizermos será demais. Amém! Alguns me chamam de Judas. No entanto, eu estou sendo Judas para proteger a igreja. Ele é mesmo um Judas vivo. Colaboradores, relaxem. Se a Relâmpago do Oriente for à volta do Senhor Jesus e estivermos resistindo e condenando Deus, eu vou aceitar a responsabilidade por isso. Como é isso aqui? Não é um erro? Os sacerdotes disseram quando crucificaram o Senhor Jesus. Sim. Se o Senhor vier fazer seu julgamento, deixe que Ele julgue os pastores e presbíteros. Não tem a ver com vocês. A cruz caiu. Isso não é um bom presságio. Isso será a ira de Deus? Não ofendemos o caráter de Deus, não é? Ah, não é um bom presságio. Os pastores e presbíteros ofenderam Deus? Sim. Isso nunca aconteceu. Devemos ter ofendido o caráter de Deus. A Relâmpago do Oriente seria o caminho verdadeiro? Ao que parece, se opor a Relâmpago do Oriente é resistir ao Senhor. É, temos que nos arrepender ao Senhor imediatamente. Irmã Cheng. Sim. Como foi a reunião de colaboradores? Vi que pastores e presbíteros estão fazendo. Há muito tempo não seguem o caminho do Senhor. A igreja perdeu a obra do Espírito Santo. Virou um lugar de religião. Se nós continuarmos nessa igreja, vamos ser abandonadas pelo Senhor. Você tem razão. Ah, Shulam, sim. Acho que não podemos seguir os pastores e presbíteros no caminho de resistência ao Senhor. Nós temos que achar uma igreja que tenha a obra do Espírito Santo imediatamente. Irmã Cheng. Agora só a Relâmpago do Oriente testemunha que o Senhor Jesus voltou e que Ele é Deus Todo-Poderoso que expressou a verdade e começou Sua obra de julgamento a partir da Sua casa. As boas ovelhas de várias denominações aceitaram a Relâmpago do Oriente. Acho que ela tem a obra do Espírito Santo. Nós temos que pesquisar e estudar a Relâmpago do Oriente. Ah, graças ao Senhor. Shulam, nós pensamos a mesma coisa. Sério? Isso é ótimo. Olha, entre no site e veja agora. Ótimo. Vamos? Vamos. Vamos. Vamos.